O que é o deputado Daniel Silveira? Ele foi defendendo o ato institucional número 5, que foi o ato da censura, que fechou o parlamento. Veja bem, ele usou esse recurso aí, defendendo o AI-5, o ato institucional número 5, de censura, de fechamento do parlamento, o cara é o parlamentar. E o que acontece? Ele foi preso por alguns dias, isso foi em conformidade com a Câmara, inclusive, com o parlamento. Depois ele saiu e ficou com tornozeleira. Agora ele está descumprindo o uso da tornozeleira e o Alexandre de Moraes, o ministro do STF Alexandre de Moraes, resolveu que é para colocar a tornozeleira nele, porque ele está descumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Na defesa do Alexandre de Moraes, ele diz que não vai cumprir, porque isso é ilegal, o parlamentar não pode ser preso dessa forma, não vai usar tornozeleira de jeito nenhum, e vai dormir, inclusive, na Câmara dos Deputados, enquanto essa situação não se resolver. Então, temos aí um impasse. Mas, o que é preciso entender dessa história? Decisão judicial, o Supremo Tribunal Federal, mesmo que você entre em recurso, mas ela precisa ser cumprida. Se ela não é cumprida, você está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal, você está desmoralizando o judicial. Aí você diz, ah, mas tem decisão que é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, existe também a maneira de entrar com a ação, dizendo que é inconstitucional, então pronto, para que possa reverter a situação. O que não pode é você confrontar os poderes. E, nesse caso, o que é que está acontecendo? O Alexandre de Moraes, ele tem razão no que está colocando, ele não ia fazer uma coisa dessa forma, de maneira inconstitucional, e, repito, se ela, ele acha que ela é inconstitucional, é essa medida, então ele precisa entrar com a ação, o Daniel Silveira, para que reverter essa situação. Mas, o que é que acontece? Ele está esticando a corda, confrontando o Judiciário, confrontando o Supremo Tribunal Federal, e colocando o Supremo Tribunal Federal, principalmente o Alexandre de Moraes, como um criminoso, como um criminoso que está descumprindo a Constituição. Essa história não é boa de jeito nenhum. Nós já temos aí um ensaio de como, esse ano das eleições, como isso vai pesar, como isso vai pender. Já temos o Bolsonaro, já de um lado, dizendo que ele é do bem, o outro lado é do mal, então já está fazendo isso. O que é que vai acontecer com essa situação? Bom, precisa ser cumprida essa situação. Essa decisão precisa ser cumprida. Uma coisa complicada nessa história também, é porque o Daniel Silveira, ele está, além de estar afrontando aí o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, ele também está levando a briga para o Congresso Nacional, ou seja, ele está colocando o Congresso Nacional em jogo para dizer, para entrar na briga pessoal dele com o Alexandre de Moraes. Então, isso não é um bom sinal. Se você pensar, ah, mas já teve decisões que foram descumpridas, por exemplo, inclusive quando o Procurador-Geral da República, na época, mandou prender ou colocar a tornezeleira no ex-presidente Sarney, por exemplo, numa medida também que era para o Renan Carreiros, então, que rasgou a decisão. Então, mais isso, o Supremo Tribunal Federal reavaliou a situação, reavaliou a situação e se resolveu. Essa questão aí é claramente uma situação delicada de enfrentamento do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Ele está desmerecendo, negando, desqualificando o Supremo Tribunal Federal. Se ele acredita na democracia, embora tenha defendido o AI-5, o que fez o Congresso, por exemplo, agora ele está defendendo a liberdade e a democracia, porque, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Alexandre de Moraes, não está cumprindo a Constituição. Fala de leis aí, isso, aquilo, mas tudo precisa ser resolvido do ponto de vista institucional e não se confrontar dessa maneira. Você vê pelas entrevistas aí, no UOL, do Alexandre de Moraes, a entrevista dele também até na Jovem Pan, desculpa, do Alexandre de Moraes não, do Daniel Silveira, você vê até pelo jeito dele, o gesto, a postura dele de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, colocando o Alexandre de Moraes como um criminoso na história. Então, e essa situação, o Congresso Nacional, a presidência do Congresso, precisa, inclusive, agir em relação a isso, porque o deputado Daniel Silveira já mostrou em outros momentos que é um cara autoritário. Se vocês não lembram ainda, o Daniel Silveira é aquele mesmo cara que decidiu, junto com outros companheiros dele aí, decidiu quebrar a placa em homenagem a Marielle, que aquilo já é uma coisa simbólica, muito forte, é um ato de violência, de desrespeito, como se diz, olha, ela morreu porque tinha que morrer mesmo, então isso não vale, não vale nada, essa placa quebrou a placa, isso já é um desrespeito simbolicamente, isso é muito forte. Quando ele faz um vídeo agredindo o Supremo Tribunal Federal, isso é um grande problema, e um vídeo ainda é defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, defendendo o AI-5, o Daniel Silveira, para quem não sabe, ele foi analisado, inclusive, por Alexandre Moraes e sua equipe, que investiga as fake news e aqueles atos antidemocráticos, ele faz parte do grupo dos atos antidemocráticos, então essa história, se você deixar essa história aí rolar, então é uma desestabilização nacional, e é isso que nós temos, é uma desestabilização institucional, e é isso que os bolsonaristas querem, porque eles esticam a corda para dizer, olha, a situação está incontrolável, então vamos dar um golpe, eles querem, a todo momento querem, mesmo não tendo condições para isso, apoio suficiente, mas eles vão esticando a corda e ver se tem um apoio, no 7 de setembro do ano passado, o Bolsonaro quase que dava um golpe de fato, só não aconteceu porque a conjuntura não favorecia, mas chegou a se ter caminhões do agronegócio, o Sérgio Waste, inclusive, escancarou o que iam fazer, caminhões do agronegócio, para fechar, inclusive, a esplanada dos ministérios, na frente do Supremo Tribunal Federal, então isso é uma ameaça institucional, então, desde a chegada do presidente Bolsonaro, nós tínhamos esse esticamento da corda, esticamento da corda, então, Daniel Silveira cometeu crime, quando defendeu o Aicin, defendeu o fechamento do Congresso, defendeu o fechamento, o Aicin defendeu o Aicin, defendeu o fechamento do Congresso, defendeu o fechamento do Supremo Tribunal Federal, então, ele está avacalhando a República, nesse caso, se está errado a decisão, então, tudo precisa ser resolvido, de maneira também democrática, institucional, ele pode entrar com recurso, inclusive, dizendo, por que é que não aceita, e não fazer essa ameaça diretamente, então, isso é um achincalhamento da República, do Estado brasileiro, e você, o que é que acha disso? Dê a sua opinião, se você gostou do nosso vídeo, dê um like, e também se inscreva, se ainda não fez isso, quando você se inscrever, ativa o sininho, para receber as nossas novidades, porque a gente tem sempre aqui, novidades de sociologia, política, atualidades, de cinema e literatura, e muito mais, principalmente, na sexta-feira, aqui, a gente vai colocar vídeo de cinema e literatura, vamos ter, como vocês já viram aí, vários vídeos de cinema e literatura, nós temos cinema e literatura para vocês. É isso aí, até mais!